O corpo de bombeiros instalou uma draga na área afetada pelo incêndio. O objetivo é jogar mais água para resfriar a região. Do lado de fora, muita fumaça, deixando o ar quase irrespirável. Fica insuportável, né? Muito demais. O jeito é manter o ventilador ligado e virado para o lado de fora. Quem mora em frente ao frigorífico sofreu também durante a noite. Ficou bem forte, ficou bem estranho. Para dormir, a gente não conseguiu dormir à noite. O Caio estava trabalhando no momento em que o fogo começou. Ele conta que várias fagulhas invadiram a loja. Vai ter que fechar as portas da loja porque não dá para trabalhar. Essas fotos mostram que o fogo começou na vegetação da área externa do frigorífico que fica no setor fim social. Essas duas áreas circuladas são os tanques que armazenam o dejeto orgânico. E eles também foram atingidos pelas chamas. O incêndio está totalmente controlado. Porém, nesses tanques de sebo, ainda existe o que chamam de queima em profundidade. Essa queima deve durar ainda em torno de dois dias. Porém, não oferece risco nenhum. Isso acontece porque o material orgânico que está armazenado ali libera gases inflamáveis. O tanque está confinado. Não há risco de propagação do incêndio nem para a empresa, nem para a sociedade como um todo. O incêndio começou na tarde desta quarta-feira e só foi controlado cerca de oito horas depois do início das chamas. A causa não foi identificada. Nós estamos investigando e monitorando 24 horas por dia. Mas a queimada continua até que todos os gases desse material, que libera esses gases combustíveis, sejam totalmente metabolizados. Por conta do volume de fumaça e o odor, várias denúncias chegaram à AMA. A agência enviou técnicos ao frigorífico para fazer uma vistoria ambiental. Os fiscais estão trabalhando nas possíveis fontes que podem ocorrer algum tipo de impacto. Eles vão avaliar a questão do ar, da água. O que for identificado com qualquer infração, aí sim ela vai fazer a mensuração desses danos e aplicar as medidas corretivas necessárias. O laudo da AMA sai até o final do dia desta quinta-feira. Se alguma irregularidade for encontrada, a multa pode chegar a 50 milhões de reais.